Numa distribuição Graça Filmes A Jornada Ano de 1890 Seminário Bíblico da Graça Senhores, como todos sabem, nosso Dr. Carlyle autorizou o manuscrito intitulado Tempos de Mudança. O editor dele solicitou uma declaração do seminário para a contracapa do livro, o qual, segundo acha, acrescentará credibilidade ao livro. E vendas. É isso também que eu imagino. Nós temos, como os senhores sabem, uma norma rígida com relação a esses endossos no sentido de que o conselho seja unânime. Pois bem, eu lamento informar que o Dr. Anderson ainda está se recuperando de sua doença e não poderá estar conosco. Agora, senhores, eu sugiro que nós tiremos um momento para expressar nossa opinião sobre o manuscrito para o Dr. Carlyle. Você tem muita coragem, Carlyle. Ora, se Daniel pode enfrentar os leões, eu estou preparado para enfrentar este grupo. Dr. Henry? Literioso, Russell. Uma excelente leitura. Tenho meu endosso. Muito gentil da sua parte, Dr. Henry. Dr. Wiseman? Apesar de várias palavras escritas e erradas e da má gramática, eu não tenho objeções. Obrigado, Dr. Wiseman. A ortografia pode ser corrigida. Quanto à má gramática, eu temo que agora esteja começando a invadir meu estilo. Bem, certamente não gostaríamos de ser evasivos, Dr. Brotter. Tenho meu voto a favor. Fornecido quando receber uma cópia extra. Eu acredito que possamos fazer isso. Eu também, Russell. Achei seu trabalho altamente instigante ao pensamento com excelente erudição. Você deve ser para... Desculpem interromper a reunião, senhores. Norris, que surpresa. Você está se sentindo bem? Ah, sim. Obrigado pela preocupação, senhor. Eu vi porque eu gostaria de falar com o Russell sobre o manuscrito. É, estávamos discutindo sobre isso. Achamos bastante estimulante e com certeza bastante útil para que venha lê-lo. Sim, o trabalho do Russell demonstra uma grande atenção a detalhes e tem uma pesquisa impressionante. Mas eu gostaria de falar com ele em particular com relação ao assunto. Dificuldade com relação a algo, doutor? Bem, há apenas uma questão que eu gostaria de esclarecer. Com o que não concorda, Norris? Russell, por favor. Queria que você e eu discutíssemos em particular isso primeiro. Vamos discutir agora. Não temos segredos aqui. Isso, Norris. Gostaria de ouvir o que pensou. Pois, eu agradeço o interesse de vocês, mas... Eu não acho que seja o lugar apropriado para uma discussão aberta. Não se preocupe, Norris. Eu lhe dou a minha permissão. Russell, por favor. Eu lhe dou a minha permissão. Se deseja, sim. Um dos temas do livro do doutor Carlyle é o estímulo a proclamar os padrões morais ensinados por Jesus a todas as pessoas. E o que há de errado com a premissa? Eu vou citar a página 67. Mesmo que estejam afastadas de seu nome e se as pessoas estiverem rejeitando a autoridade de Jesus Cristo em suas vidas, temos que ensinar a maneira de Cristo em prol do melhor interesse da sociedade. Os ensinamentos do Senhor são os melhores para todos. Os ensinamentos do Senhor são melhores para todos. Você não pode discordar desta declaração, Norris. Não. O que o doutor Carlyle está dizendo é que podemos disseminar os padrões de Cristo afastados de seu nome. Eu acho que isso é fatal. Está dizendo que seria errado dizer a um menino que não deve roubar? Se essa é toda a informação que transmitimos ao menino, sim, eu acho que seria. Ora, por favor, Norris. Sem a autoridade de Cristo, a humanidade fica à mercê de meramente comparar ideias. E a imoralidade se torna uma questão de opinião. Uma pessoa diz que é errado roubar, a outra diz que não é. Nenhum padrão é criado. Temos que dizer ao menino que o Senhor Jesus Cristo disse que não se deve roubar. Concordo que seria melhor, mas nem sempre podemos mencionar o nome de Jesus, porque ele pode não ser bem recebido por aqueles que já foram ofendidos pela igreja ou são de outra religião. Mas Jesus é a autoridade que está por trás desses mandamentos e as pessoas precisam entender esse fato. Se retirarmos a autoridade dele, então não temos a base sobre a qual comandar. Entendemos o que está dizendo, mas você não acha que poderia ter levado esse pensamento ao extremo? É uma citação de fonte sem dar crédito à pessoa que a citou. Quando citamos Shakespeare, dizemos sempre Shakespeare disse isso, o mesmo deve ocorrer com a escritura. Observe o Velho Testamento como exemplo. Com que frequência lemos que os profetas dizem, assim falou o Senhor antes de falarem? Sim, no entanto, esses padrões morais ensinados universalmente beneficiariam o comportamento social. Apoia. Senhoras e senhores, por favor, escutem. Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Todos precisamos de Jesus Cristo e o demônio sabe disso melhor do que nós. Doutor Anderson. O objetivo de Satanás é retirar o nome de Cristo de seus mandamentos. E quando fazemos isso, as pessoas se enganam achando que se viverem uma vida decente, receberão a aprovação de Deus e ganharão o céu. Podemos usar a moral para atrair as pessoas para o Senhor. Sim, mas a questão mais importante na cristandade é a autoridade de Cristo. E o demônio está atacando a autoridade dele, nos convencendo a ensinar apenas a moral. Olhem para as famílias. Estão enfraquecendo. Os registros demonstram que mais de 5% dos casamentos terminam em divórcio. Os jovens se tornam cada vez mais desrespeitosos. Pois eu acredito que esse seja o resultado direto da eliminação da autoridade de Jesus sobre os seus mandamentos. E no caso de dizer a esse menino para não roubar, Se não dissermos a ele que o mandamento é do Senhor, eu preferia não dizer nada e deixá-lo roubar. Então talvez um dia ele sintam uma necessidade do Salvador. Com certeza não pode ter intuído tudo isso de uma declaração, Norris. Veja onde essa declaração leva, Russell. Acho que o Senhor está conduzindo para seu próprio caminho. Senhores, Dr. Anderson, Dr. Carlyle, eu solicito enfaticamente que se reúnam em particular e resolvam as diferenças. E oro que Deus seja obediador. Então, quando estiverem de acordo, nos reuniremos de novo. Seção encerrada.